Shalom, shalom a todos, queridíssimos irmãos e irmãs da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. É um grandíssimo prazer estar aqui com vocês, falando, não somente falando, mas principalmente agindo pelo que há de mais importante, valorizando, revelando todo o potencial maravilhoso do ser humano e no nosso caso mais específico aqui, deste judaísmo brasileiro de raiz, o judaísmo dos Oliveiras, Pereiras, Mendes, Cardoso, Fernandes, Lopes, Santos, Tavares, escrevam seus sobrenomes aí, meus queridos? Quem aí tem sobrenome português que pode ter origem judaica, escreve o seu sobrenome aí. Então hoje a gente vai falar de chimenes, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, inclusive bastante intrigante. Vamos falar sobre os judeus ocultos, secretos, com esses sobrenomes aí, do Brasil. Então enquanto a gente começa essa nossa live aqui, é o Duque. O Duque estava no quarto preso, mas... Amigão lindo! Pronto, desce agora. O Duque adora, adora participar das lives. Então enquanto a gente começa a nossa live aqui, eu vou pedir pra todos vocês deixarem os seus comentários, comentários, escrevendo os seus sobrenomes, que me interessa demais, demais saber como é que a gente tá nesse sentido, nessa adesão de pessoas que tem uma provável origem judaica, imagina só, que coisa mais impressionante. É um país, o Brasil, é um país onde nós temos o maior número de descendentes de judeus no planeta. E sempre tem pessoas que falam pra mim, mas o senhor está errado, Rabino! Isso não é verdade! Não é verdade! O país que tem mais judeus no mundo é Israel, é Estados Unidos! E eu sempre falo pro pessoal, calma, calma, na hora de atirar pedra, calma! Que você pode estar atirando uma pedra errada! Presta atenção no que eu falei. Eu não falei que é o país que tem o maior número de judeus no planeta. Eu falei! Eu falei! Viu, Duque? Eu falei! Ele tá olhando pra mim lá, todo sério. Eu falei que é o número, que é o país que tem o maior, o maior número de descendentes de judeus no planeta. Tá. Isso é um fato incontestável, amigos! Estima-se que no Brasil tenha cerca de 40 milhões de descendentes de judeus. Bacana demais, não é? O que é de tão importante nisso, Rabino? Eu vou dizer pra vocês o que é de tão importante nisso. O que é de tão importante é que esta origem, diferente de outras origens, que também são importantes. E aqui eu mando o meu abraço para os nossos irmãos afrodescendentes, para os nossos irmãos indígenas de povos nativos. Todas as origens são importantes. Ok? Mas o que há de tão importante, então, nessa informação que eu tenho trazido, quase que diariamente, por esta informação, por esta causa que eu e minha esposa querida, Jaqueline, ô Jaque, tá aí? Temos atuado há décadas. Contar para o Brasil que ele também tem origem judaica. Eu vou dizer para você, eu vou dizer para você qual é a importância disso. É que esta raiz, que tem uma riqueza cultural enorme, assim como as demais, e que interessa demais o povo brasileiro, o povo brasileiro, uma grande parte do povo brasileiro, nem sabe porquê, é apaixonada por Israel. É ou não é, gente? E não sabe porquê. Agora, imagina, de repente, você revela para essa pessoa que é apaixonada por Israel que ele também, também, ah, vai ter o pessoal do contra. Você não pode falar, posso e prova. Fabílio Ventura fala e prova que você também é Israel. Ô, não é importante? Eu acho isso importante, eu acho isso legal. A pessoa tem uma admiração enorme pela história do povo judeu. É claro, uma história realmente épica. As passagens bíblicas. As nossas histórias de Abraão, Isaac, Jacó. Eu posso falar, eu tenho orgulho disso, vou dizer que não. Eu tenho orgulho. Sou descendente de Isaac, de Jacó, de Sara, de Rebeca, Raquel, Léia, Abraão. meus antepassados, meus antepassados, atravessaram o mar, foram escravizados no Egito, ouviram os dez mandamentos, lá no Monte Sinai. Sabe quantos milhões de brasileiros podem falar a mesma coisa? Um monte. Cerca de 40 milhões, dizem alguns dos estudiosos. Poxa, então por que não revelar isso? Eu vou contar, tô vendo uma Ximenez aqui, falando, eu também sou Israel, Ivanil de Ximenez. Vou contar o segredo pra você, tá bom? Conta pra ninguém. Conta pra ninguém. E aliás, eu vou pedir pro pessoal ir compartilhando, que tem pouca gente compartilhando e curtindo. Vamos chegar a 400 pessoas, no mínimo, nessa live, ao vivo. Depois milhares e milhares e milhares. Hã? Vamos compartilhar, vamos deixar, deixar a mensagem. Vocês sabem que quanto mais mensagem escreve, mais relevância ganha o vídeo? Então escrevam aí. Vou contar um segredo pra você, Ivanil de Ximenez, Carol Ximenez, que também tá assistindo. Teve alguém de sobrenome Ximenez, que a gente ainda vai colocar, a revelação, que mandou, mandou para o nosso site, para a nossa equipe, valorosa equipe, experiente equipe, de genealogia, e já conseguiram comprovar a origem judaica dessa pessoa. Em breve, se Deus quiser, ela já vai receber por e-mail a origem que liga ela, de uma forma documental, a judeus do passado, de várias gerações atrás. Isso é fantástico. Já foram três nesses dias. Olha que coisa fantástica. Foi, se eu não me engano, quase certeza absoluta, foi uma ou um Ximenez. Legal demais, não é? Olha lá. Rivka, eu sou uma apaixonada por Israel. Afinal, vai vendo. Afinal, nem eu entendo porque que eu amo um lugar que eu nunca conheci. Eu estou explicando para vocês. Eu estou explicando para vocês que muita gente tem esse amor e não sabe que este amor tem uma origem no sangue da pessoa, na alma da pessoa. Isso é fantástico. Isso explica muita coisa. Olha lá. Família Guerra, Siqueira, Siqueira, vários. Tinham vários Siqueiras de origem judaica. Medina também, Dias também. Gente, isso aqui é muito bonito. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Antes de falar do tema, antes de falar do tema central, eu quero mostrar uma coisa para vocês porque eu, sabe, eu gosto de mostrar sempre o sentido. eu gosto de mostrar sempre as fontes. Para mim, fonte é algo extremamente importante. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu quero trazer para vocês. Rapidinho. Por enquanto, o que eu vou pedir para vocês? Compartilhem e deixem o like. Vou compartilhem e deixem o like. share e like. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o Tanar. Isso aqui que eu vou falar, eu já falei muitas vezes, mas eu acho extremamente importante repetir o que eu vou falar agora, tá? Extremamente importante. aqui. Preste atenção. Rabino, o que você está falando? Sabe quanta gente chega para mim e fala, ah, Rabino, você fica aí falando para as pessoas que elas são Israel também, isso está errado, tem que se converter. eu vou falar para vocês há quanto tempo que eu ouço críticas. Críticas vindo de pessoas que acham que são muito entendedoras e eu digo para elas, elas não comerem feijão com arroz ainda. Elas estão na torra, elas estão no cream cracker do café da manhã passando margarina, margarina, não é nem manteiga. Entendeu? Aí como é que você fala para as pessoas que elas, que elas podem, que elas também são Israel? Eu vou dizer para vocês, não sou doido, não. Vou mostrar para vocês aqui nos profetas. Eu tenho uma convicção profunda do que eu falo, gente, profunda. Cafézinho turco aqui, adoro, tá nóis. Vai. Vou abrir aqui. Antes de falar do assunto central, eu vou abrir aqui, tá? Aqui. Isaías, eu sempre falo disso aqui e vou falar de novo e presta atenção e vou contar um segredo para vocês. Tem um monte de amigo meu aqui em São Paulo que são rabinos nas sinagogas, sinagogas algumas bem fechadas, tá? Bem fechadas, bem fechadinhas, blindadas. Mas toda vez que a gente se encontra eles vêm perguntar e eu vi um vídeo teu, sei o que, que bacana. E aí eu falo para eles, vem aqui. vem aqui que eu vou, eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. Eu mostro isso aqui para eles, eles piram, gente, eles absolutamente piram. Ó, aqui eu vou colocar, gente, eu vou colocar o link solo, o link hoje é outro, é outro. O link hoje é do curso, para quem quiser participar do nosso curso, um curso absolutamente fantástico. Se vocês gostam das lives do Rabino Ventura e eu sei que gosta, eu estou colocando aqui o link para inscrição no curso, três meses de curso, depois eu vou falar do curso, tá? Mas está aqui, solo querido, o link hoje é outro, esse aqui ó, me ajuda a colocar, tá bom? Então vamos lá, eu chamo eles, eu falo assim, vem cá meu amigo, eu falo em hebraico, eu não minto não, eles ficam impressionados, e eu estou falando para vocês, ó, com a mão na torá aqui, Rabinos das sinagogas mais fechadas de São Paulo, amigos meus, alguns foram meus alunos, é, estou ficando velho já, aí eu chamo eles e falo, vem aqui que eu vou contar para você, o que está escrito aqui, Isaías? Capítulo 44, aqui, presta atenção, diz o seguinte, eu sei que você já ouviu, tem gente que já ouviu, vai falar, Rabino vai falar de novo isso? Manda o café da Austrália, Rabino vai falar de novo? Vou falar de novo, sabe por quê? Porque você tem que saber de cor isso aqui, porque argumento para falar mal, para destruir, é fácil, argumento para construir, tem que ser embasado, eu não estou fazendo o nosso movimento para fazer a construção em cima de castelo de areia não, Wendel querido, o link hoje é outro, é de divulgação do curso, do curso, olha, estou colocando aqui, eu vou falar para vocês, eu estou dizendo isso para todo mundo, podem ficar, eu falo assim, já prepara as chaves, não falar nada, eu só quero dizer uma coisa, daqui cinco anos, podem anotar, cinco anos, se Deus quiser, eu não sou profeta, mas eu sei o que eu estou falando, cinco, no máximo dez anos, o judaísmo do Brasil vai ter os sobrenomes, Mendes, Fonseca, Siqueira, Nunes, Oliveira, Pereira, esses vão ser os principais, eu estou avisando, já está acontecendo isso e muita gente ainda não percebeu, entendeu? Sobrenome, igual o meu sobrenome materno, por exemplo, qual é o seu sobrenome materno, Rabino? O meu sobrenome materno, é Pinchovski, os meus benditos, um dia eu vou falar sobre essa minha família, é o ramo lindo da minha família, ramo lindo, entendeu? Pinchovski, mas esses sobrenomes vão ser raros, gente, você vai falar, você é judeu, qual é o teu sobrenome? Pires, Pires eu não vi muito nas denúncias de inquisição, mas Nunes, Cardoso, está de brincadeira, Oliveira, Pereira, mais um monte, esses vão ser, presta atenção onde que está profetizado isso, presta atenção onde está profetizado isso, quem está querendo discutir, entendeu? Supostos donos da verdade, aspirantes a sábios, profetas do vento, parece que eles pastelam de vento lá, chum, chá, 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 você vai ver o que tem dentro, vento, olha o que diz o profeta, Isaías 44, Minha família Nunes e Oliveira, Ribeiro também, Ribeiro também, olha a nossa amiga Gadelha, nossa amiga Gadelha que está aqui, gente, eu vou, são pessoas assim, do tipo dela, que olhava os judeus e ficava chorando, falando que saudade dessas pessoas, e não sabia, e não sabia de onde que era, ai gente, que dó que me dá, estou recebendo uma mensagem de uma moça, falando, Rabino vai ter live, ai meu Deus, coitada, aqui, ela está me procurando no meu perfil pessoal, minha filha, eu estou com pena, deixa eu avisar para ela, pronto, avisei, saudade, saudade, como é que uma pessoa tem saudade, me explica, como é que uma pessoa tem saudade, a mulher lá do, lá de Monteiro, né, acho que é, lá perto de Campina Grande, ficava olhando os judeus passarem aqui, aqui em Genópolis, hã, que saudade dessas pessoas, saudade do que, minha filha, eles nem sabem quem você é, saudade do que, eu preciso ajudar essa, a moça está me mandando, um monte de, a minha filha, por favor, não dá, saudade do que, e aí, um dia, ela encontra a porta da Sinagoga Sem Fronteiras, aberta, para receber, e aí, o que que ela descobre, de repente, que os costumes que ela tinha em casa, eu vou falar de alguns deles aqui, vamos deixando o like aí, e vamos compartilhando, que os costumes que ela tinha, em casa, na casa dela, lá no interior da Paraíba, eram costumes judaicos, que ela, era descendente de judeus, talvez, talvez, é bem provável no caso dela, provável, não estou falando de certeza, que ela tenha ascendência materna intacta, e ela seja judia, me explica, explico, claro que eu explico, como é que uma pessoa olha, para um monte de gente, diferente, com negócio na cabeça, e fala, eu estou com saudade deles, você está com saudade do que? Você está doida? Vai se internar, minha filha, e qual é a resposta? A resposta é que isso é coisa de alma, isso é coisa espiritual, o sangue chama, isso é coisa doida, o sangue chama, entendeu? Então vamos lá, eu vou explicar aqui, o que que diz o profeta, e vou deixar aqui, novamente o link, porque tem muita gente, porque eu coloquei o link errado, vou falar a verdade para vocês, eu coloquei o link errado, quando eu fiz a outra palestra, de genealogia, bombou a palestra, falei do curso, pus o link errado, e o pessoal está até hoje, me falando, Rabino, 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 quero fazer o curso, quero fazer o curso, quero fazer o curso, é quando? Começa semana que vem, quarta-feira, falei, deixa eu já jogar aqui o link, para quem quiser participar, tá? Porque tem muita gente, que está querendo, retornar as raízes judaicas, como é que se retorna? Estudando, estudando, interagindo, um curso desse aqui, é mágico, Amém não tem origem judaica, não tem problema, você vai amar, amar, esse curso, eu garanto, eu garanto, esse curso vai abrir canais, vai abrir percepções, vai mudar perspectivas, a pessoa vai ganhar uma visão, que a vida dela vai mudar, eu garanto, aí eu achei a porcaria, eu devolvo, eu devolvo o seu dinheiro, devolvo, devolvo o seu dinheiro, achei a porcaria, devolvo, dia seguinte está na sua conta, tá? Está aqui o link, para quem pediu, agora vamos para o Isaías, capítulo 44, e eu vou provar, por A mais B, que o que está acontecendo hoje no Brasil, é idêntico, é idêntico, idêntico, ao que está escrito no profeta, ok? se é o que está acontecendo, se é o que o profeta preveu, não sei, não posso afirmar, não sou mentiroso, agora que é idêntico, o que está previsto em Isaías, é idêntico, eu mandei, Cláudio Solon, mandei várias vezes aqui, vou te mandar agora aqui, está aqui, vou dar a barra pela ajuda, é idêntico, o que está acontecendo nos profetas, eu às vezes olho esse pessoal, que fala, ai, por que você está fazendo isso? porque eu falo, você é doido, você é ateu, você é herege, pega sua equipa, e joga no lixo, não pode, doa para alguém que quer, você é doido, você não acredita em Deus, rapaz, você lê as profecias, está escrito exatamente, o que está acontecendo aqui, e você vai contra as profecias, você é aquele cara, que o eterno diz, o meu servo, quem é surdo igual o meu servo, quem é cego igual o meu servo, está cheio de servo, surdo e cego, que não tem fé, que não acredita em Deus, que não acredita em profecia, só quer manter o jeito que está, dia que chegar o Messias, os caras vão jogar pedra nele, está doido, vamos lá, vamos ver, o que que ele diz aqui, agora escute, Jacó meu servo, aquele que eu escolhi, assim disse o eterno, aquele que te fez, aquele que te criou, desde o ventre da tua mãe, eu te fortaleço, presta atenção, se não é idêntico, o que está acontecendo aqui no Brasil hoje, não temas meu povo, Jacó, Jacó, Jexurum, é um outro nome bíblico, sabia, Jexurum, um dos nomes bíblicos de Israel, Jexurum, o povo que eu escolhi, não tema Jacó, a primeira coisa desse texto, o que que a gente tem que entender, a primeira coisa desse texto, que o eterno todo poderoso, está falando com os judeus, com os israelitas, comigo, que são judeus de berço, de pai, de mãe, de avô, de avó, de não sei quantas profecias, gerações, da tribo de Judá, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Deus está falando comigo, não tema, opa, opa, se Deus está falando, não tema, opa, vamos prestar atenção no texto, vamos aprender a ler o texto, Torá não é gibi, e não é mandinga também, o cara ficar lendo como se fosse um amuleto, tem que entender, se Deus está falando, não tema, isso significa o que, amigos e amigas, irmãos e irmãs, de todo o Brasil, de todo o planeta, isso significa o que? Isso significa, que deveria, agora sim, valeu, isso significa, que essa profecia, vem acontecer, em algum período, no qual o povo judeu, deveria temer, vamos botar a cabeça, para funcionar, tá, certo, primeira coisa, é algum momento, que o povo judeu, deveria temer, agora vamos ver, qual é a solução, gente, isso aqui é uma loucura, de verdade, eu fico muito impressionado, quem me conhece, olha, estou cheio de aluno aqui meu, estou cheio de aluno meu, assistindo, podem escrever, eu não sou um cara, que fica falando, apocalíptico, sinal dos tempos, final dos tempos, machia, eu sou muito pé no chão, todo mundo que me conhece, sabe, a Rabino, quando é que o machia, não sei, a gripe suína, é o machia, não, gripe suína, gripe suína, não é gripe suína, coronavírus, é o machia, que está cheio, não, coronavírus, é o vírus, rapaz, se fosse machia, eu ia chamar, coronamachia, não coronavírus, aí nasceu a vaca vermelha, Israel, Mazal Tov, o que quer dizer, quer dizer que nasceu a vaca vermelha, quando o machia chega, não sei, já falei que não sei, eu não tenho tempo para ficar especulando, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas o que está escrito nessa profecia, é idêntico, ao que está acontecendo hoje no Brasil, a minha mulher está lá, está escutando aí no quarto, não é mulher, venha para cá participar comigo, vamos continuar essa profecia linda aqui, vocês vão ver que coisa linda, olha nossos alunos lá, Lena, Nicole, Mara, eita, quanta gente querida, e agora escute meu servo, Yaakov, e o povo de Israel que eu escolhi, assim disse o eterno, aquele que te fez, que te formou, desde o ventre, eu te fortaleço, não tema meu servo Yaakov, e Exuru naquele que eu escolhi, pois eu jogarei água, sobre o sedento, venoslim al-yabashah, e eu derramarei líquido, sobre a terra seca, o que que significa isso, isso aqui é poesia, isso aqui é poesia, aí ele explica, qual é a poesia, qual é a metáfora, ele está explicando, eu derramarei o meu espírito, ai gente, como isso aqui é lindo, parece que eu estou num sonho, eu derramarei o meu espírito, Deus diz, para quem, para Israel, para mim, para minha mulher, para os meus pais, para os meus filhos, para as minhas irmãs, para os meus primos, eu derramarei o meu espírito, sobre os teus descendentes, e a minha bênção, sobre, a tua semente, sobre a tua remanescência, então vejam que coisa mais fantástica, que Deus está dizendo aqui, ele está falando para os judeus, o seguinte, presta atenção, não temam, o que que a gente viu, primeira coisa, que deveria ter alguma coisa, para temer, não tema, segunda coisa, eu jogarei o meu espírito, sobre a tua descendência, então quer dizer que, em algum momento da história, os descendentes dos judeus, iam ter um despertar, é o que está acontecendo hoje no mundo, e o epicentro desse movimento, se chama Brasil, e eu agradeço ao Todo Poderoso, o nosso pai, por me permitir, a minha esposa, humildemente servir, ao movimento, que está, que está realizando, essa, eu acho que é essa profecia, isso aqui é impressionante, da forma mais impactante, no planeta, que é a sinagoga sem fronteiras, aqui no Brasil, qual é o movimento, o movimento de despertar, o eterno está jogando, o espírito dele, sobre os descendentes, é por isso, por isso, que as pessoas estão falando, mas eu amo Israel, eu sou Israel, aí vem os tontos do outro lado, gente ignorante da gota serena, aí você não pode falar isso, você ainda não fez isso, você não fez aquilo, rapaz, vai, não faz, vai estudar as escrituras, vai, eu dou aula de graça para vocês, eu vou provar para vocês, que essa profecia está falando, de pessoas igual vocês, ferreira, machado, como é que eu vou provar, vou dizer para vocês, o que está falando sobre essa descendência, está dizendo assim, que esses descendentes vão brotar, vão surgir, como plantas, como árvores, como plantas, como mato, vai dar igual o mato, aquele mato que nasce, do lado do riacho, vai começar a brotar descendente, por todo canto, aí vem o pessoal da oposição, fala, não, mas não é desse descendente, está falando não, está falando de nós, nós descendentes, e a gente está brotando, em todo mato, rapaz, a gente está brotando, e por acaso, comunidade judaica no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, está aumentando, ou está diminuindo, está diminuindo, não está brotando, em todo canto não, quem é que está brotando, em todo canto, os descendentes, presta atenção, os descendentes, que não são judeus, de berço, essa é novidade, isso aqui é impressionante, os descendentes, de judeus, que não são judeus, de berço, esses estão brotando, em todo canto, o movimento mais forte, do planeta, está no Brasil, chama-se, na nova sem fronteiras, eu agradeço, muito, 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 ao Todo Poderoso, por nos ter dado, essa honra, agora, isso está acontecendo, no México, na Bolívia, nos Estados Unidos, na Itália, no Chile, na Espanha, em Portugal, e o pessoal, teimoso, querendo empurrar o movimento para fora, e agora, eu vou provar para vocês, vou provar para vocês, que esses descendentes aqui, são os Oliveiras, Nunes, Cardoso, etc, eu vou provar, presta atenção, e esses que vão brotar, igual mato, o que que eles vão falar, Zeyomar, Ladonayani, aquele lá, o eterno que está dizendo, não sou eu não, viu, eu não sei de nada, é o eterno que está dizendo, aquele lá vai dizer, eu sou do eterno, eu sou do eterno, ele vai aparecer, eu sou do eterno, e aquele outro lá, vai chamar ele mesmo, de Jacó, o que que é Jacó, é o nome do povo, Israel, não é, Jacó, Israel, é o nome da mesma pessoa, vai falar, eu sou Jacó, eu sou Jacó, isso aqui é muito lindo, o cara tem que ser muito cego, espiritualmente, para não ver isso, e tem que ser um rachá, um perverso, um herege, que diz que é religioso, mas não acredita em Deus, não acredita em profissional, acredita em porcaria nenhuma, para não ver, que está falando de algo, muito parecido, com o que está acontecendo, eu acho que é o que está acontecendo agora, Zeyr Tov, e Adol Adonai, vai ter um outro, que vai escrever, no braço dele, que ele é, do eterno, olha lá, o Djalma falando, eu sou Israel, isso é lindo, é isso que eu quero ver as pessoas escreverem, eu sou de Jacó, eu sou do eterno, escrevam isso aqui, é lindo, com o hashtag, fazer um hashtag bem lindo, fazer ele sempre isso, eu sou do eterno, eu sou Israel, é o hashtag, eu acho, que o profeta Isaías, Silva também, eu acho que o profeta, Machado, eu acho que o profeta Isaías, de verdade, eu sei, deixa, deixa eu ir para o próximo item, o Veshen Israel, Ye Ha Ne, meu amor, coloca o som, tudo bem, está ótimo, esse hashtag, o Veshen Israel, Ye Ha Ne, o último item aqui, está dizendo, que essas pessoas, vão se apelidar, de Israel, ou, ou, você que tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, venha, você que não tem, meu amigo, vai procurar o oftalmologista, o otorrinolaringologista, certo, não fica atrapalhando, a vida espiritual dos outros, não, você que tem ouvidos, vem comigo, que eu vou te mostrar, aqui está dizendo, o último item, que essas pessoas, que vão brotar, os descendentes, que vão brotar, vão se apelidar, de Israel, Ah, meu pai, o que que significa isso? Significa o que? Que eles já vão ser judeus, de nascimento? Claro que não, cara pálida, porque se o cara, fosse judeu, de nascimento, ele não ia precisar, se apelidar, de Israel, ele já é Israel, entenderam? Então, isso aqui, está falando de algo, que o cara, tem que ser muito tosco, tem que ser muito tosco, para não entender, que é idêntico, o que está acontecendo hoje, é um período de receio, claro que tem receio, alguém, alguém viu, na minha vida, na minha vida, eu nunca vi, tanta agressão a judeu, como eu estou vendo agora, eu sei que teve antes, de eu nascer, holocausto, etc, na minha vida, nunca teve, contra atentados, Estados Unidos, na Europa, gente, uma coisa doentio, um monte de judeus, lá na França, na Inglaterra, foram se manifestar lá, contra o racismo, foram para a rua, contra o racismo, contra o racismo, e de repente, manifestantes, começaram a xingar, esses judeus, manifestantes, contra o racismo, o que vai acontecer, com os judeus, ele está encurralando, os judeus, aí a gente não tem, agora as sinagogas, estão ficando vazias, os judeus, estão abandonando a religião, os judeus, estão pegando outras bandeiras, quantos judeus, reclamando, aí o fulano, está pegando nossa bandeira, o evangelho, está pegando nossa bandeira, o outro, está pegando, e vocês estão pegando, a bandeira dos outros, quantos judeus, estão reclamando, o evangelho, está pegando nossa bandeira, e vocês estão pegando, outras bandeiras, e deixando a própria bandeira, da Torá, das mitzvot, do amor a Israel, ao Estado de Israel, o orgulho, do Estado de Israel, aí a gente olha, e fala assim, rapaz, danou-se, lascou, já era, estamos ferrados, porque a gente está diminuindo, o povo judeu, está diminuindo, o que você não sabe, está diminuindo, cadê a bênção, cadê a bênção, que vocês serão, como as estrelas do céu, como o pó da arena, cadê a bênção, já era, meu amigo, aí acontece o que, qual é a resposta para isso, qual é a única resposta para isso, é de repente aparecer uma multidão, Deus é genial, o eterno é genial, olha lá o brito, leal, Menezes, alguém me falou esse dia, será que Menezes tem a ver com Menacer, a escolha do Menezes, e eu fiquei pensando, eu fiquei com isso na cabeça, Zenaide, Lerlerá, Samy Sittman querido, olha que coisa maravilhosa, de repente, começa a aparecer uma multidão, segurando a bandeira, do Brasil, segurando a bandeira de Israel, falando, eu quero é com Pintorá, eu quero Mitzvot, eu sou descendente de Abrão, de Isaac, de Jacó, me orgulho disso, aí a gente pode ter esperança, gente, a gente pode ter esperança, é incrível esse texto, se ele não está falando de hoje, então, então eu não sei do que ele está falando, vocês percebem? eu vou dizer de novo, Silva também, cadê o livro Resgate? Eu preciso publicar de novo, esse livro Resgate, o romance, mas a gente está escrevendo um livro, que vai revolucionar o judaísmo, uau, 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 se Deus quiser, é um livro que vai revolucionar, o judaísmo, mas esse aqui, eu não vou falar disso aqui agora não, acabou, 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 acabou o resgate, mas estou dizendo que a gente está, escrevendo, um outro livro, mas vamos lá, vocês entenderam o que eu falei agora, eu não gosto de falar com gente, surdo, eu estou falando do surdo, conceitual, a minha mãe é surda, deficiente auditivo, eu amo ela, é a pessoa mais incrível do universo que Deus criou, mas não gosto de falar com aquele surdo, que não quer ouvir, o cego, o pior cego, aquele que não quer ver, com esse eu não gosto de falar, agora com pessoas saudáveis, pessoas que tem alma preservada, rapaz, é uma delícia falar, vocês entenderam o que eu falei aqui? Vocês entenderam, não é interpretação do texto, isso aqui é um chato, olha que lindo, hoje eu entendo porque amo o judaísmo, o sobrenome dela, não, para, já que vem aqui, Andréia, Soares, Pereira, Coelho, já que você acha, qual é a possibilidade de uma pessoa dessa ter origem judaica? Está de brincadeira, aí ela fala, hoje eu entendo porque eu amo o judaísmo, eu acho quase impossível, o sobrenome sozinho não diz nada, mas no Brasil, em certas regiões, o sobrenome diz muito, ok? Mas ainda precisa de estudo genealógico, tá? Entra na nossa página que vocês vão ver, que lá a gente está dando uma ajuda para as pessoas, sinagogasemfronteiras.com.br, mas hoje a divulgação não é do link da ajuda genealógica, hoje a divulgação é do curso, por quê? Porque tem muitas pessoas, muitas pessoas, que falam assim, Rabino, legal, eu descobri que eu tenho origem judaica, ou, eu acho que eu tenho, o que eu faço com isso? Vem estudar, vem estudar, vem interagir, porque isso aqui, meus amigos, isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, para entender isso aqui, você precisa ter, a leitura correta, você precisa saber, decifrar o código, eu falo para vocês, meus alunos que estão aqui, escrevam por favor, tá bom? Digam como que são as aulas, Matias e Lima, também pode ser, e talvez até seja um primo meu distante, outro dia eu te falo do outro sobrenome meu, esse livro aqui, é um livro que você tem que saber decifrar, as escrituras sagradas, é para isso, que eu estou abrindo esse curso, por quê? Porque tem uma coisa muito importante, de nada adianta a pessoa falar, eu descobri que eu tenho origem judaica, eu fui lá, mandei o meu nome lá no, para a equipe da genealogia, aliás, parabéns para a equipe da genealogia, da Sinagoga Sem Fronteiras, Jaque, querida, Nelsinho, Elcio, Juliana, ó, Júlia, parabéns para vocês, já três pessoas, em poucos dias, já tem a sua comprovação da sua origem judaica, show, mas o que que precisa, isso é extremamente importante, o judaísmo você adquire com muito estudo, com estudo profundo, durante séculos, séculos, essas famílias ficaram alienadas, completamente alienadas da cultura judaica, completamente influenciadas por outras visões de mundo, que pegam o mesmo livro, mas por terem uma lente diferente, errada, para ler esse livro é errada, acabam não entendendo nada, acabam entendendo tudo errado, e pensam que entendeu, e a vida não vai, e a fé não anda, e a coisa parece que não faz sentido, e o circuito não fecha, e a camisa não entra, então, o grande objetivo desse curso, que é de três meses, três meses, vai começar quarta-feira que vem, é justamente, proporcionar para as pessoas, a grande base, depois as pessoas falam, pronto, acabou, eu já entendi o que que é, quer continuar, continua, não quer continuar, não continua, três meses esse curso, a grande base para adquirir, de uma vez por todas, a compreensão verdadeira, profunda, transformadora, que vai trazer um poder gigantesco, para a pessoa, evolutivo, baseado nas escrituras sagradas, e na sabedoria judaica, tá bom, esse é o curso, agora, vamos lá, que eu vou falar, eu vou, olha lá, Marcos Fonseca, bisavós judeus, confessos, português e galegos, sim, Fonseca, tem muito Fonseca, de origem judaica, tá, olha o pessoal comentando, aulas com didática top, aulas de altíssimo nível, nos elevam muito, as aulas são extremamente tocantes, nossos alunos aqui, só que eu, graças a Deus, não preciso falar, fazer propaganda própria, graças a Deus, os alunos aqui, falam exatamente, como são as aulas, tá, vocês querem continuar, o assunto agora, ou vamos deixar, pra, pra um outro momento, a questão dos costumes, vamos fazer assim, agora já é, 21h46, 10h, eu vou ter uma reunião, importantíssima, diga, o que, o que, dos costumes, ela, ela falou pra falar, dos costumes agora, então vou falar, dos costumes agora, vamos lá, vou falar do shabat, ok, eu, eu, eu quero dizer, pera, deixa eu ver, o que o pessoal quer, se o pessoal quiser agora, a gente faz agora, se o pessoal achar melhor, fazer outro dia, a gente faz outro dia, o que vocês acham, 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 agora ou a gente deixa pra semana que vem, a questão dos costumes, Ademir Carvalho, como faço pra participar das aulas, o link tá aqui ó, é só entrar, e se inscrever, dá pra dividir em 12 vezes, a aula fica gravada, o pessoal quer ver 10 vezes a aula, tá bom, vocês vão achar top, é algo que eu, eu falo pra vocês, os nossos alunos, inclusive alunos que passaram por outros cursos, falam, nunca vi nada, nada parecido, gente da comunidade judaica de Berço, gente de fora da comunidade judaica de Berço, falam, nunca vi nada parecido, tá, vão adorar, então vou falar agora, já que vocês estão pedindo, Nunes e Oliveira, é difícil não ter origem? De que região? Coloca assim, sobrenome, e região de origem, depois quem quiser mais informação, vai fazer o seguinte, vai entrar no nosso site, na parte de genealogia, e vai mandar ali os seus dados, e vai pedir ajuda, que os nossos, os nossos profissionais vão ajudar, tá bom? Mas vamos lá, agora então, vocês estão pedindo agora, então eu vou explicar, eu vou explicar, Viana, também, nosso querido advogado, Marcelo Viana, um abraço pra nossa equipe de advogados, da Sinagoga Sem Fronteiras, que tá fazendo um trabalho lindo, Ranieri, Michael, Viana, Douglas, Magidi, trabalhaço, a luta contra o antissemitismo, bom, o que que eu quero falar pra vocês? Toda vez que a gente conversa com nossos irmãos, a gente para, a gente vai nas casas, a gente vai no sertão, a gente vai no sertão, isso aqui é bom, mas não tem nada melhor do que você ver as coisas pessoalmente, a gente ouve o pessoal contando vários costumes, então, por exemplo, hoje, a Jaque fez um vídeo lindo, que eu vou postar, tá bom? Página da Jaque, Vozes dos Cárceres, Vozes dos Cárceres, cheio de coisa linda, mas eu vou postar um vídeo que ela fez hoje, e a gente começa a lembrar das conversas que tivemos com os nossos irmãos Beniano, sim, com os mesmos sobrenomes de vocês, que já se converteram, retornaram, que os filhos já estão, já são judeus desde nascença, mas eles contam as histórias, hoje eu ouvi uma história tão fantástica que eu entrevistei, os nossos amigos de Juru, e eu fiquei muito feliz que eu não lembrava mais da entrevista, e aí, eles começam a contar como, por exemplo, chegava sexta-feira, sexta-feira, o bisavô, chegava para os filhos dele, para os avós, para os netos, falava, agora acabou, não varre mais a casa, sexta-feira nem sábado, sexta-feira à noite começava isso, não varre mais a casa, e mais, não costura, e é um dia que todo mundo coloca roupa bonita, roupa limpa, e é um dia de reunião de família, de orações diferentes, a família ficava completamente, mas por que isso? E o bisavô dizia o seguinte, aqui hoje, todo mundo fala que é o que? Que Deus sagrado é domingo? O que está escrito nas escrituras? Não dá para fugir das escrituras, não dá para inventar, está escrito nas escrituras, que a palavra de Deus é eterna, eterna, está escrito nos dez mandamentos, o que? Êxodo 20, versículo 8 até o 11, pega a Torá ali, Êxodo 20, versículo 8 até o 11, o que está escrito ali? Não dá para inventar, ah não, agora Deus mudou de ideia, primeiro ele falou que era sábado, aí ele falou que a Torá era eterna, que a palavra dele era eterna, agora ele mudou de ideia, está de brincadeira, e está escrito lá no profeta Samuel, o eterno diz, eu não sou homem para mudar de ideia, como é que virou domingo? Virou domingo lá, é sábado, isso o bisavô dele, lá do sertão, dizia para eles, então o que está escrito aqui, Êxodo, dez mandamentos, quarto mandamento, lembra-te do dia do shabat, o que é o shabat? É o sétimo dia, a gente não fala sábado, a gente fala shabat, durante seis dias trabalharás, a gente não trabalha com tradução, a gente vai direto para o hebraico, durante seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o shabat, é o dia de cessar, do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, etc, etc, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e no sétimo dia, está escrito descansou, quem descansou, o que você está doido, eu falo as traduções são tudo errado, tudo bobagem, Deus descansou, é, Deus criou o mundo, em seis dias, falando só, o todo poderoso, que não se cansa, que não dorme, que não cochila, eis que não dormita nem cochila, o guardião de Israel, aí o cabra fala assim, Deus criou o mundo em seis dias, criou como? Falando, e foi descansar, ele pegou, está de brincadeira, não é descansou, é cessou, sétimo dia ele cessou, portanto abençoou o senhor, o dia do shabat, e o santo ficou, então esse bisavô dizia para eles, falou, shabat, sábado, entendeu? Ele dizia para eles, gente, o que mais me impressiona, é que foram séculos, tendo que esconder a origem judaica aqui no Brasil, séculos, como é que eles tiveram, a coragem, como é que eles conseguiram passar para os filhos, e tudo escondido, porque se o vizinho descobrisse, que eles estavam praticando, porque por fora aqui no Brasil, durante séculos, vocês aí, os bisavós, trisavós de vocês, tinham que fingir que não eram judeus, foram tão massacrados, tão perseguidos, que acabou perdendo, mas muito costume ficou, como é que eles guardaram isso? tem um caso, tem um caso, eu vou fazer uma live, eu vou fazer, sábado à noite vai ter live, gente, tá, sábado à noite vai ter uma live, fantástica, com um dos nossos amigos mais queridos, doutor Ranieri, um dos advogados do nosso movimento, ele vai contar sobre a saga do retorno dele ao judaísmo, é de deixar a boca aberta, outro dia a gente vai fazer com o Hugo, que é o presidente da comunidade de João Pessoa, a gente tem 26 comunidades pelo Brasil, Hugo, gente, a coisa mais fantástica, a mãe dele conta o seguinte, ela era criança, chegava sexta-feira, porque sexta-feira, a gente já viu, sexta-feira, todas as crianças da vizinhança, o que é domingo, aquela família por quê? Não sei, pergunte manhinha, pergunte paiinho, chegava sexta-feira, três da tarde, quarta da tarde, a manhinha dela, a avó de Hugo, que é o presidente da comunidade, de João Pessoa, chegava para os filhos, filho agora vai todo mundo tomar banho, vai todo mundo ficar cheirosinho, limpinho, brilhante, e colocava roupa de festa, sexta-feira à tarde, isso é incrível, aí o que ela fazia com os filhos? Ela falava para os filhos, agora vai todo mundo para onde? Para a calçada, para quê? Para ver o pôr do sol, para receber o fim de semana, gente, a menininha, e ela contou para mim, hoje ela é uma senhora, ela falou, eu era criança e eu pensava assim, para que minha mãe faz isso comigo? Com a gente, ela coloca sete filhos, com roupa bonitinha, para olhar o pôr do sol, para receber o fim de semana? Aí ela imaginava que ela queria que os vizinhos vissem como os filhos dela eram comportados, que nada, sem saber, ela estava simplesmente repetindo, o costume dos ancestrais, que foram de século em século, década em década, ano em ano sendo transmitidos, que é o nosso costume de toda sexta-feira, na hora do pôr do sol, com roupas bonitas, arrumada, cheirosa, pinindo, receber o Shabbat, olha que coisa impressionante, e ele, Hugo, jovem, adolescente, cheio de coisa, cheio de coisa para pensar no mundo, começou a ficar com o espírito mexido, opa, e de onde é que ele estava recebendo isso? Está escrito para mim, é o que está escrito aqui, olha lá, papai velhinho não trabalhava, sabe, vamos chegar lá, Diego Oliveira, e tu ainda pode ser da tribo de Deus, Levi que a gente viu, o que está escrito aqui, que o Eterno diz, jorrarei o meu espírito, sobre os descendentes, o que é jorrar o espírito, é que de repente o cara fica mexido, ele fala, rapaz, eu estou sentindo o amor por esse povo, que eu não entendo, e depois, que ele retorna ao judaísmo, que ele começa a estudar e fala, aquilo que manhã fazia, era judaísmo, é impressionante, é o cumprimento disso aqui, agora o que eu quero falar para vocês, tinha uma história de assombração aqui, que eu não vou contar, que tem gente que tem medo, tem gente que tem medo, de história de assombração, só se vocês quiserem, eu vou contar, se não, não, cadê os likes dessa live aqui, não tem live não, não tem like, não tem like, não tem compartilhamento, o pessoal só quer assistir, curtir, ai meu Deus do céu, eu vou contar para vocês, é, vamos falar da ponta para a estrela, o que que acontece, eu vou contar para vocês, gente, a gente ri, mas isso aqui é uma coisa muito impressionante, tá, o Caba, para cumprir o judaísmo aqui no Brasil, sofria, porque, ele tinha que fazer, tudo, tudo, tudo escondido, exemplo, nós temos uma comunidade, lá em Minas Gerais, um abraço para o nosso amigo Tavares, um asaltov, para sua esposa, para o São Pai e sua esposa, todos os nossos queridos amigos lá, de Minas Gerais, eita coisa boa sou, exemplo, Minas Gerais você tem, e eu e a Jaque vimos isso, onde que a gente viu isso, esqueci o nome da cidade, Minas Gerais você tem um fenômeno muito curioso, que são as mesas com gaveta, Ana Lídia levou a gente, nossa amiga Ana Lídia, mesa com gaveta, sabe porque que eles usavam mesa com gaveta? Quem é que já viu mesa com gaveta aí? Vou contar para vocês, mesa com gaveta, olha lá Raquel, ei Raquel, Mara, todo mundo pedindo conta, eu não vou contar esse do negócio de fantasma, eu vou deixar amanhã para nossos amigos de Juru contar, eles vão contar, amanhã eu vou postar, mesa de gaveta o que que é, é o seguinte, a rente, a rente e os judeus, a rente não come carne de porco, a rente não come carne de cachorro, a rente não come sopa de morcego, morcego, ainda bem né gente, a gente não come rã, a gente só come certos tipos de comida, então está escrito em Levítico, está na Torá, a alma mudou, não, Deus não muda de ideia, está escrito na Torá que ela é eterna, não vê que essa história te mudou aí, está escrito em Levítico, só comereis, do mar, peixe, com escama e nadadeiro, o resto não, ai eu gosto, adoro camarão, não pode, está escrito na Torá que não pode, eu gosto de cação, ai rapaz, uma vez eu comi sem querer, era uma delícia, na hora que eu descobri, eu falei, ai, não pode, não pode, não, da terra, o que pode da terra, pode só animal, que tem casco fendido, igual a vaca, a vaquinha tem casco, e é assim, o do carralo é assim, não pode, entendeu, camelo pode, camelo tem casco fendido, não pode, por quê, porque ele não rumina, então tem que ter dois sinais, tem que ruminar, e tem que ter o casco fendido, onde é que você tirou isso aqui, Rabino, isso é teoria da conspiração, não, isso aqui é Levítico, vai na Torá, vai na Escritura, então a gente não come, o que que acontecia, gente, vocês não entendem, essa história da família de vocês, alguém falando lá, na casa dos meus avós tem, é daí que vem isso aí, o que que acontecia naquela época, vocês não estão entendendo, o que que os avós de vocês, os bis, atrizas, sofreram, oh, my friend, é Eva, how are you, nossa amiga Eva, sinagoga sem fronteiras do Canadá, Eva contou uma coisa muito legal, que um dia ela estava sentada, conta a Eva, ela estava lá na sinagoga no Canadá, sentada, e começou a ouvir dois rabinos canadenses, conversando, conversando, sobre o movimento que tem lá no Brasil, o Rabino Ventura, que está fazendo um movimento incrível, que está trazendo os meninos sim, aí ela falou, it's my rabbi, é meu rabino, ela faz parte das nossas aulas, querida Eva, a sinagoga sem fronteiras, está bombando no mundo inteiro, ai, coisa boa, o que que acontecia naquela época? Às vezes desconfiavam que uma família, estava praticando o judaísmo, gente, era crime no Brasil, praticar o judaísmo, usar isso aqui era crime, o cara podia ser morto, por usar isso aqui, falar, oh Israel, o eterno, podia ser morto, guardar o sábado, era morto, queimado, vivo em Portugal, o que que acontecia? Às vezes o judeu guardava, um presuntinho em casa, não comia, guardava onde? Na gaveta, na gaveta da mesa, Cleófas de Fortaleza, na gaveta da mesa, por quê? Porque na hora que chegar, sopa de morcego, na hora que chegar, o pessoal da inquisição, da igreja, para ver se ele era judeu, o que que ele fazia? Alguém batia na porta, quem é? É o vigar, minha filha, vem aqui para dar o cheiro do ser, ops, abria a gaveta, tirava o presunto, colocava em cima da mesa, hum, uma delícia, entendeu? Pegava o camarão, a lagosta, a langosta, colocava em cima da mesa, ah, vocês estão comendo camarão, quer comer com a gente, pá, senta aqui, isso quando o padre não era judeu também, que tinha muito caso, isso é outra história, entendeu? isso aqui era uma forma deles esconder o costume, ficou, ah, Rabino, você está dizendo que a mesa de gaveta é só por causa disso? Não sei, mas ela era usada para isso também, para o judeu colocar a comida proibida dentro da gaveta, ele não comia, na hora da refeição, chegou o pessoal inimigo, que queria converter o judeu a força, ao criar força, se você não converter o cristianismo, você vai ser torturado, queimado e vamos pegar todos os teus bens, isso aqui durou mais de três séculos, horrível, outro costume, vamos chegar para o costume do shabat, costume do shabat, podem falar aí, que tem muita gente que é assim, shabat, quem já ouviu esse negócio? Apontar para a estrela da birruga, olha, eu tenho três birrugas aqui que eu apontei para a estrela, estou brincando, não tenho nenhuma não, de onde é que vem isso? São coisas que o pessoal fala, ah, isso aqui é bobagem, não é superstição nada, não é superstição, ah, o Rabino está doido, o Rabino bebeu cachaça estragada, acabou a cachaça do seu barulho, ele foi beber, cachaça estragada, está doido, está falando que ia apontar para a estrela da birruga, não dá birruga nada, é superstição, não é superstição, não é superstição, é o que então? É disfarce, é disfarce, chegou, a superstição chegou, é cultura popular, você acha que cultura popular nasce do nada? É folclore, não, isso aqui é o resquício, é o que sobrou da história judaica do Brasil, que hoje está retornando, e na minha opinião é Isaías 44, qual é a questão? A questão era assim, como é que a gente sabe que acabou o sábado, a gente guarda o sábado, o que quer dizer guarda o sábado? A gente não cozinha, a gente não escreve, a gente não trabalha, a gente não usa computador, a gente não acende a luz, a gente não apaga a luz, a gente se dedica, é um dia de confraternização da família, de estudo das escrituras, é um dia de reunião dos amigos, é um dia de oração, é um dia de agradecimento, é um dia lindo, é um dia fantástico, é um dia fantástico, é lindo, comida mais gostosa, bebida mais gostosa, é tudo mais arrumadinho, é lindo, é lindo, cada judeu, se transforma num rei, numa rainha, num shabat, é lindo, isso sempre, para agradecermos, e desfrutarmos do amor do Criador, do Rei dos Reis, certo? Mas quando é que começa o shabat? Eu vou explicar para vocês, quando é que começa o shabat? Eu estou vendo gente, o pessoal está falando aqui, eu ouvia isso, é claro, porque isso aqui é a história do Brasil, de antepassados de vocês, quando é que começa o shabat? Eu vou dizer para vocês, primeira coisa que eu vou contar, isso tudo vai ter no curso, a pessoa pode passar a vida inteira, ler, e não entender, pior, ler, entender errado, e achou que entendeu certo, e pior, e ainda querer falar para a gente, vocês não entenderam, ousadia, né? Então vamos lá, oh, a pedrinha, tudo isso vai estar no vídeo amanhã, que eu vou postar, amanhã eu vou postar um vídeo de manhã, 10 da manhã, que a Jaque fez, a Rabanita, presta atenção em uma coisa importante, quando é que começa o sábado? Eu estou falando que o Rabin bebeu a cachaça estragada, quando começa o sábado? O sábado, a gente é uma pessoa que a gente gosta muito, a Dona Maria, ela fala sábado, quando é que começa o sábado? Aí o caba vai falar, o sábado começa, sexta-feira meia-noite, não, pela Torá não é assim não, até os dias o caba faz errado e não sabe, pela Torá quando é que começa o dia? na hora que escurece, escureceu, começou o novo dia, por exemplo, por exemplo, hoje é o que? Que dia da semana é hoje? Hoje? Pelo calendário bíblico, hoje é quinta-feira, ah Rabin, o que que tu bebeu? Hoje é quinta-feira, por quê? Vamos voltar para Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 5, acompanha comigo aí, é você que gosta das escrituras sagradas, e quer aprender de verdade, venha se inscrever no curso, venha se inscrever, não gostei, achei que era tudo besteira, eu devolvo o seu pagamento, devolvo, quero nem, vai embora, ai, vem se inscrever, essas coisas, aqui a pessoa vai abrir o olho e falar, rapaz, até os dias a gente não sabia, presta atenção, Gênesis 1, 5, vai, o eterno chamou o dia, a luz, e ele chamou a escuridão de noite, certo? Primeiro dia, o eterno criou a luz, a escuridão, chamou a luz de dia, chamou a escuridão de noite, aí agora vem o ponto, presta atenção, presta atenção, até, nem contagem do dia, tá escrito em Daniel, que ia chegar, a quarta besta, ia trocar até os tempos, ia tirar o, o sábado, ia colocar outro dia, ia tirar, tem muita coisa pra aprender, muita coisa pra aprender, ser ressentimento com amizade, que tá todo mundo aqui pra aprender, e nisso somos todos irmãos, eu não tenho esse negócio de ressentimento, nem nada, somos todos irmãos, vai, aprender errado, o que que tá escrito aqui? Todos os dias de Gênesis, tá escrito, vai, ri, Erev, vai, e foi noite, e foi dia, o dia começa, pela noite, isso é, bíblico, de novo, vai, e anoiteceu, e amanheceu, então primeiro anoiteceu, primeiro foi noite, depois dia, eu não me convenci, Rabino, conta outra, vou contar outra, ouve Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, e amarás o eterno, teu Deus, com todo teu coração, com toda tua energia, e com todo teu poder, e que essas palavras, que eu te recomendo hoje, estejam sobre o teu coração, e falarás a respeito delas, quando estiverem sentado em tua casa, ou caminhando pelo teu caminho, e falarás a respeito delas, quando te deitares, quando te deitares, quando te deem, muito bem, tares, e quando te levantares, o que que está escrito primeiro, quando te deitares, e depois quando te levantares, ou seja, o deitar vem antes do levantar, a noite vem antes do dia, no calendário bíblico, quando é que, pra que que eu estou falando tudo isso, que eu vou falar do, do apontar pra verruga, pra verruga da estrela, é, apontar pra verruga da estrela, hahaha, não é pôr do sol não, é aí que tá, vamos lá, vamos lá, quando é que começa o Shabbat, Shabbat começa na sexta, quando pra gente, aqui no Brasil é sexta-feira, escureceu sexta-feira, é Shabbat, é sábado, já é sábado, ok? Amiga falou bem, Correia também tem muito, Correia Lima Doura Cati, Correia tem muito judeu também, tudo bem, anoiteceu sexta-feira, linguagem de surda, coisa linda demais, eu queria aprender, anoiteceu sexta-feira, é Shabbat, mas a amiga tem razão, a partir, do pôr do sol na sexta-feira, a gente já para, por quê? Porque não dá pra ter certeza, agora é o que, é noite ou é dia? Para, ok? Sexta-feira a gente para, antes do pôr do sol, por quê? A hora do pôr do sol, você já não sabe mais é o que, é noite, é dia, já deixa tudo preparado, já deixa a comida cozida, já deixa a luz que tem que acender, se tiver timer melhor ainda, já desliga o computador, o celular, o tubo, tá? Como é que você sabe que acabou o Shabbat? É aí que vai chegar a história da estrela, e a gente vai revelar essa, e eu conto com vocês, para quê? Eu conto com vocês, para vocês disseminarem esse vídeo, pá, 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 eu quero mil compartilhamentos, por que tem duzentos compartilhamentos, eu quero mil compartilhamentos, a gente tem aqui, daqui a pouco, vai ter quantos likes tem, não consigo nem ver like, tem quase dois mil comentários, isso eu consigo ver, quantos likes tem o vídeo, já? Mil compartilhamentos, para começar, por que que piada, esse cara fica contando piada, falando bobagem, tem um milhão de compartilhamentos, e a história do Brasil, que foi sonegada, uma história que é decisiva, que na minha opinião, está nos profetas, por que que não tem mil, um milhão de compartilhamentos, vamos ajudar, todo mundo aqui é um emissário, segue na história, tá? Compartilhou? Compartilha. Olha lá, Arlete e Coelho, meu pai falava, que ia apontar, para a estrela da virruga, eu vou explicar por que, olha lá, Rosivaldo, compartilhou, amigo Rosivaldo, lá do Embu das Artes, Bruno Ferreira, não sabia de nada, que legal, então vou explicar para vocês, hoje é quinta, porque já anoiteceu, Elisabeth, é isso, quando é que, quando é que acaba o sábado, agora que eu vou explicar, o segredo da virruga, Raquel Fernandes compartilhou, ganhou um ponto, um ponto de ouro, Deus abençoe, o shabat acaba, quando nós, quando já é certeza que é noite, quando já é certeza que é noite, acabou o shabat, pode ligar o celular, faz a dar lá, a prece da noite, a prece da diferenciação, pode ligar o celular, acender a luz, cozinhar, fazer o que você quiser, escrever, trabalhar, antes disso não, mas, de acordo com a lei judaica, obrigado Flávio Santos, Deus abençoe, meu amigo de Fortaleza, e Edidia, oh que legal, nossos irmãos compartilhando, Ezra, nosso irmão de Pernambuco, é uma comunidade linda, do Brasil inteiro, quem entra no curso, começa a se ligar, com essa comunidade, vocês vão ver, a coisa mais linda, se fosse só as aulas, já estava valendo, mas é as aulas, é essa experiência, com essa comunidade, vocês estão vendo, Brasil inteiro, Canadá, Itália, Áustria, Portugal, é lindo, é uma conexão linda, de acordo com a tradição judaica, para você saber, que já é noite, com certeza, já não é mais pôr do sol, tem que ter três estrelas, próximas uma da outra, tem que ficar próxima, tipo três Marias, e assim por diante, o que que aconteceu, o que que podia acontecer, agora quem, Sam e Sidman querido, compartilhou também, felicidade, tê-lo aqui conosco, irmão querido, o que que acontecia, se uma criança, por exemplo, incauta, ou até um adulto, meio ingênuo, saísse, à noite, para ver se tinha três estrelas, ele está lá, papai, papai, vamos ver, se tem três estrelas no céu, e aí o que que acontecia, ele começava a contar, as estrelas, e do lado da casa dele, um intolerante, uma pessoa que, não tinha base da religião, que é o respeito ao próximo, respeito ao livre-arbítrio do próximo, a suposição de que, talvez você que é o errado, não ele, no mínimo, no mínimo, respeitar o livre-arbítrio, que Deus deu para ele, o que que acontecia, muitas vezes, que uma pessoa, ingenuamente, estava lá, contando a estrela, sábado à noite, e o vizinho, inimigo dos judeus, e tinham muitos, e muitos, não era nem por mal, eles eram, ensinados a ser assim, e aí o que acontecia, ele via o judeu contando estrela, ele ia para o padre, e eu digo de novo, tinham padres maravilhosos, maravilhosos, eu tenho amigos padres, ok? Mas naquela época, infelizmente, a igreja católica de Portugal, estava cometendo, através da inquisição, um crime, um crime histórico, contra os judeus, é tão forte o crime, que hoje em dia, hoje em dia, Portugal está dando cidadania, para quem consegue comprovar, que é descendente daqueles judeus, e a gente também ajuda, com esse assunto, quem quiser saber mais, entra no site, tá bom? Nosso site, sinagogasemfronteiras.com.br, mas era um crime. Ressalto de novo, tenho muitos irmãos católicos, evangélicos, mas naquela época, eles cometeram um crime, em nome da religião. Aí o que que acontecia? O cara ia para a igreja, lá na igreja tinha um papel. Como descobrir se alguém está fazendo crime, de praticar o judaísmo? Gente, que loucura. Eles transformaram, o cumprimento das escrituras em crime. Para quê? Porque eles queriam se apoderar dos bens daqueles judeus que fossem condenados. É isso que aconteceu durante séculos no Brasil. Vários engenhos, na Paraíba, no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, com os sobrenomes de vocês, eram de judeus. Foram confiscados, depois das acusações. Era um grande negócio, um business, a inquisição. Aí o cara ia na porta da igreja e estava lá. Como descobrir um judeu? Uma das coisas é, não come carne de porco, não come o camarão, não trabalha no sábado. Outra coisa, conta a estrela sábado à noite. O que que os pais diziam para os filhos para fazer com que os filhos não contassem estrelas? Eles falavam, filho, não aponta para a estrela porque dá verruga. entenderam de onde vem o costume? É daí. Aí vocês podem perguntar, por que que os pais não falavam para os filhos claramente que eles eram judeus e que eles podiam ser pegos? É aí que vocês precisam compreender melhor a dinâmica da inquisição. As crianças, isso quem me mostrou foi a minha esposa, Jaque, que é uma grande pesquisadora dos arquivos que a Igreja Católica de Portugal liberou. Hoje a gente tem as provas concretas. O que que acontecia? Os pais só contavam para as crianças a palavra judeu por volta dos 13 anos, muitas vezes, aqui no Brasil. Até então, ele nem tinha ouvido falar de judeu. Por quê? Porque a criança não ia sempre ter o cuidado, compreender a malícia do outro e acabar falando no lugar errado na escolinha para o amigo, etc., eu sou judeu e eles seriam pegos. Por causa disso, os pais inventaram essa coisa que pegou, pegou no Brasil. E se a inquisição, e se a história oficial do Brasil conseguiu esconder durante 400, 500 anos essa história, é impressionante. Mas esses costumes, vários costumes que tem no Brasil, cada semana a gente vai fazer um vídeo desse, no curso, a gente vai falar bastante disso, esses costumes chegaram até aqui para quê? Como testemunhas. De modo que cada costume é como um ponto. Pera, minha família não comia porco. Pera, minha família não trabalhava no sábado. Pera, minha família ah, 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 e quando a pessoa vai ligando os pontos, aí ela fala, caramba, eu sou o Israel de Isaías 44. É muita alegria, é muita alegria poder trazer essa mensagem para o meu Brasil amado, que eu amo de coração. É muita alegria poder fazer parte da realização dessa história e da realização, eu acredito que é a realização dessa profecia de Isaías 44 e tantas outras profecias. Então, vou ficando por aqui, eu vou deixar novamente aqui o link para quem quiser participar desse curso. Três meses de curso, uma aula por semana, à noite, 21 horas, horário de Brasília. As aulas ficam gravadas, você pode assistir várias vezes, tá bom? Dá para dividir em dez vezes, sei lá em quantas vezes, doze vezes. É super em conta, é bastante em conta, tá bom? Isso é para quem descobriu, desconfiou ter uma origem judaica ou também para aquela pessoa que sente algo parecido com esse espírito que está escrito em Isaías 44 que o Eterno jorraria nos descendentes, que sente um despertar e um interesse para conhecer de verdade as coisas das escrituras, as coisas de Deus. Gente, um beijão para vocês, muita gratidão. Deixo aqui o link, corram, se inscrevam ainda hoje que as vagas são limitadas porque a partir de agora, que hoje já é quinta, pelo calendário bíblico, vocês aprenderam, faltam só seis dias, são o número de dias da ação, seis dias para começar esse novo e maravilhoso curso. Um grande abraço para vocês, eu amo vocês, muita gratidão. Compartilhem. até o dedo dizer chega, compartilhe! Deus abençoe. e aí e aí Obrigado.